Muito bem, Halfbox mais uma vez no ar para falarmos aí de bandas brasileiras pouco conhecidas. A banda de hoje é mais uma daquelas que não deixou quase nada para a gente conhecer, é a banda chamada Angry Charlie, o Charlie Nervoso, ou se você conhece a gíria lá dos americanos, o Vietcong Nervoso, é a banda Angry Charlie, é lá de Piracicaba, interior de São Paulo, e gravou apenas um trabalho chamado Escolhas de 2017. Só tem uma faixa disponível lá no All Bandas de Garagem que você vai conhecer agora. Então vamos com Angry Charlie, um pedacinho aí da música Escolhas. Um pete, um brinde, a sorte não pode, não cumpre nem olhe. O medo é o que nos faz viver. Na dúvida eu desejo o silêncio, me salva o melhor momento, não deixe o medo de vencer. A cura que me faça em meus olhos, são escolhas no fundo de mim, e os perigos pra me ver sofrer. Mesmo o que pareça viável, não faça nem tente, é mais fácil. Então aí está o Angry Charlie com Escolhas, é um pop rock muito bem feito, então a qualidade de gravação é muito boa mesmo. E eu falei que só tinha uma faixa, mas na verdade são duas, além dessa faixa Escolhas, tem a outra faixa que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é Noite Longa Demais. Mas de qualquer maneira, se alguém tiver alguma notícia aí do Angry Charlie, se souber alguma coisa da banda, avisa pra gente. Os caras tinham uma página no Facebook, mas ela não existe mais, ela não está mais disponível. Então a gente não sabe se a banda está ativa ou não. Então se alguém tiver notícias e quiser postar, falar alguma coisa, avisa aí pra gente do Angry Charlie. E a gente vai mostrar então a segunda faixa disponível, Noite Longa Demais. Onde morra o rei do peus, em formes, nos jornais, avisos em todos os sinais, Virem sempre no ciclo perfeito. Danço as sombras do pecado, quatro e meia da manhã, logo vai amanhecer. E o meu inimigo é você. Não me lembro de nada, sinto o gosto da fumaça, deixa acontecer. Noite longa demais, o tempo não volta atrás, tudo tem consequências. Mas, mas, tanto faz. Não me importa o teu nome. Então tá aí, né? Uma banda bem legal mesmo, né? Se você não faz muita questão que a coisa seja muito pesada, né? O Angry Charlie faz um som muito bem feito, faz um hard pop aí, um pop rock pesadinho, muito bem feito. Então aí, você conheceu mais uma banda brasileira aí, né? Que meio que escondida nos meandros na internet. E aí, se alguém tiver notícia, como eu falei, avisa pra gente. Se a banda quiser divulgar alguma coisa aí, conta, né? Pra gente. Mas, por enquanto, é missão cumprida. Apresentado aí o Angry Charlie, de Piracicaba. É isso aí, gente. Have a Boca fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.